Se você quer jogar o FIFA 15 sem nenhum lag ou qualquer jogo dessa geração ou da próxima galera, compre o PC bacana ou qualquer acessório pro seu computador aí na rock.com.br, a melhor loja do Brasil, clica e confere. Galera, eu tô aqui na casa do Draco pra gente fazer a nossa partida no campeonato de Youtubers, exatamente, vou jogar contra ele, eu falei, pô, por que a gente não joga junto, já que a gente mora meio perto? Então tá aqui galera, vamos fazer o jogo ao vivasso pra vocês e... é complicado né cara, porque se o Draco, pô, se eu ganhar, é menos mal pra mim, porque eu já tô quase desclassificado, então eu já perdi um pouco a esperança, mas se o Draco não ganhar já era pro seu não. Não, eu tenho que ganhar mais duas próximas partidas na verdade, né, vai ficar mais embolado ainda a disputa aí da terceira e da quarta vaga, porque o Fink e o Liza praticamente é garantido... Não, os caras não, os caras voaram, né mano? Ah, eu ganhei da Fink, afinalou tudo cara, não sei como, não sei como. Igual que é no modo galera, vamos lá pra próxima partida então, é a Málaga contra... você viu? Valência. Valência, Valência, galera, vamos lá. Então galera, tamo aqui posicionado já pro nosso partido. Ah, não veio, tá bonito, velho, é o Fortaleza. É, o que significa que daqui a pouco desce aqui, né, velho? Cara, é... Então um pouquinho, né? Então galera, tá aqui a torcida, inclusive. Tô jogando em casa aqui, o bicho vai pegar. Cara, o pior é a pressão, né cara? Então tá aí. Se perder, se eu ganhar de mil, ele vai ser jogado pela Jameira. A gente tá aqui embaixo, porque não tem cadeira aqui em casa, eu só tenho a minha do escritor, então... Vai ser assim mesmo, então bora, tá preparado? Cara, preparado eu não tô, né, mas... Quer fazer tua intro também? Vamos pro jogo então, galera. Bora, galera. É agora, é agora, é agora. É agora. Vamos dar câmera. Ô, 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 professor. Falta. Que perigoso. Carada aí é gol, velho. Falta cinco minutos só. É muito, é muito perto, velho. Ah, muito perto, velho. Gol do Valencia. Cinco minutos de jogo, Giovanni e Mito do Santos de falta. E aí, irmão? Falta nesse que pegou, né, velho. Tá lá, velho. Um a zero, fechou no local. Eu tentei pegar o jogador lá pra colocar o Lauló. Por isso que eu fui rápido. Não tem o tempo, velho. A gente tem gol, eles também, né? Olha, ó, duas pernas no gol, velho. Pulei, fiz de tudo, cara. Ô, goleirão, cara. Não tirou o pé do chão, o goleirão não pulou. Não saiu, tava com uma âncora ali. Olha isso. Olha, ele não pulou, velho. Nossa. Nossa, que golaço. Vamos lá, cara. Tá lá, bora. Vamos a zero. Ah, já era, velho. Faz o gol, faz o gol. Ah, meu Deus, velho. Na hora, velho. O cara colocou, deu o carrinho na hora. Olha, velho. Nossa, eu tô aqui perdido, velho. Caramba. Ô, sai. Boa, abraço. Tá bem perdido, tá bem perdido. Tô tentando, né, velho. É difícil. Nossa. Ah, olha isso. Tira, tira, tira. Vai, tira, tira. Vai, viu? Meu Deus do céu, velho. Nasal, que louca pra entregar um gol nu. Não dá, velho. Pressionando, pressionando, não vai. Vamos. É agora. Desenamada, cara do gol. Foi nada. Pernalte. Foi nada, cara. Que mentira. Que mentira, Sérgio. É agora. Que mentira. Cara, olha lá. Pegou aqui, cara. Caramba, velho. Foi nada. Não, deixa eu ver esse replay. Foi nada, olha só. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o pezinho, olha lá. Nossa, aqui, olha. Que isso? Quero sozinho, velho. Sai fora. Vamos parar de cair sozinho. Ah, não. Ai, meu Deus do céu. Boa! Aqui, cara. Um a um. Vamos pra cima, cara. Vamos pra cima. Vamos pra cima. O que é que ela falta lá? Opado. O roubado. Cara, né? Um a um, galera. Vamos que vamos. O jogo tá difícil, mas... É possível, é possível. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. Nossa, olha lá. Um quebrito. Olha, olha, olha. Quando eu dei o carrinho errado, eu já sabia, velho. Que jogada do Giovanni Santos, cara? Que defesa, velho. Não, foi uma jogadaça. Meu Deus! Cara, tá colado, mano. Tá com a mola colada no pé, velho. Caralho. Ah, não, oxe, tá de sacanagem, cara. Fim do primeiro tempo. Foi bom, foi bom. Foi bom. Tá contra mim, o juiz, cara. Isso, vagabundo. Olha lá, galera. Bem melhor, hein? Valência é bem melhor, hein? É. Vamos dizer que tá similar ali, né? Tá parecido. Ih, rapaz, o que é isso? Que bola. Nossa, velho. Caralho, hein? Não. Corre e esquece da bola. Opa, juizão. O que é? Eu achou o pão do jogador e não foi nada. É, esse fico, esse imúvio daquele sistema, olha. Olha, olha. Vamos! O joguinho, cara. Caiu! Não. Caiu! Não foi. Não foi nada. Não foi nada. Nossa, você não vai ficar sem o meu teleto, que é muito bom. Para, velho. Nossa. 80 minutos, um a um. Cara, tá difícil. O jogo truncado. Eu vou falar pra você que eu tô com medo, cara. É, por isso que eu tô jogando atrás. Não! Onde que achou isso? Meu, que sorte, que sorte, cara. Puta que pariu do santo. Você ganhou outro, velho. Caralho, velho. Nossa, velho. Cara, que sorte, velho. Eu vou falar pra você, velho. Não! Porra, cara. Ah, sei lá, Draco. O jogo foi truncado, mano. Você fez um gol de fato, você fez um gol de pênalti, cara. Você só teve um pênalti no jogo. É. Não teve uma jogada de perigo. Ah, mas você chegou algumas vezes... Pênalti duvidoso ainda. Pênalti duvidoso ainda. Aquela defesa do Diego Alves. Olha isso. Não, realmente. Draco merecia a vitória, mas... Se for contar quem merecia, quem merecia, aí... Não, não adianta. É isso aí, galera. Um a um resultado. Não perdi. Estou feliz por isso, cara. Porque o Draco é um cara que joga bem. O cara foi campeão da BGS. Foi. É isso aí, galera. Infelizmente, empatamos. Acho que a gente... Podia ter feito um gol aqui. Aquela bola de Juventus que ele ficou de esquerda. Não, aquela lá não. Muito mal, muito mal, cara. Era pra você ter feito, tá ligado? Eu já tinha aceitado o gol naquele hora. A gente foi muito bem no jogo. Infelizmente, a bola não quis entrar. E vamos amargar esse empate. Vamos ter que ir pra cima do fellas e do Jean agora. É, o mesmo também. Só que vai focar o... É, eu invito o fellas, o seu Jean e nem na sequência muda. Então, assim, eu tenho ganhado os dois pra sonhar com a classificação, senão o bicho vai pegar. Era isso. Galera, não esqueça de se inscrever no canal do Draco. Tá aqui na descrição. Dá uma conferida lá. O cara é gente boa, parceiro, faz trabalho fenomenal aqui no YouTube. Então vai lá, se inscreve. E é nóis, galera. Aquele abraço. Também acompanha o vídeo do Murro aqui embaixo. Valeu aos torcedores aqui. O Júnior e o Patrick, que estão aqui no canto. E é isso aí. E é nóis. Valeu, galera. Falou, hein. Tchau. Pariu, hein, mu? Larga pra caralho. É isso aí. Cara, é isso aí, você tá jogando muito mal. O Júnior e 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 o Júnior. É isso aí, você tá jogando muito mal.